Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Goodyear Armor Max MSS. Pneu recomendado para eixos direcionais, livres e opcionalmente para eixos de tração moderada. É o pneu mais resistente para o serviço misto. Proporcionando o máximo em resistência da carcaça. Conta com a tecnologia Armor Max com 4 cintas de aço e rai-long e xion-aire. O máximo em quilometragem com até 9% mais performance. O máximo em durabilidade com 7 anos de garantia. O máximo em inovação com chip RFID integrado de fábrica. Ele conta com blocos centrais com design hexagonal assimétrico. Gerando contato múltiplo com a superfície devido ao design hexagonal. E poder superior de tração e aderência em condições severas. E menor incidência de ruído. Conta com sucos abertos com desenho serrilhado. O desenho aberto permite a autolimpeza dos sucos. Proporcionando maior poder de tração associado a melhor dirigibilidade e estabilidade do veículo. Banda de rodagem mais espessa desenvolvida para atender as exigências do serviço misto. Ombros em blocos robustos com intertravamento. Gerando menor movimentação dos blocos que reduz o desgaste irregular e o desgaste lateral do pneu. E aí